Música Pensei em ter visto você Usando uma coroa Mas deixa eu te contar Você não é tudo isso, meu bem Pensei em ter visto você Uma canção do dormir Mas deixa eu te contar Você não é tudo isso, meu bem Música Pensei em ter visto você A garota Eu vou ganhar no amacoco Mas deixa eu te contar Você não é tudo isso, meu bem Não é tudo isso, meu bem Música O que eu prestava pra você É o que eu pensava Mas você não presta Quero dizer Você me viu Implorando aos seus bens Mas deixa eu te contar Não era teu, meu bem Música 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 Tchau, tchau. Tchau.